Olá, meu nome é Maria Eduarda de Siqueira Silva, sou estudante de medicina na Unicesumar em Maringá. A minha orientadora é a professora doutora Karen Rocha Brito e o trabalho que eu vou apresentar é a análise retrospectiva de câncer gástrico no Hospital Guerela do município de Maringá, Paraná. Bom, eu trouxe para vocês o que é a neoplasia gástrica, né? Ela vai acometer o estômago e por conta de acometer esse órgão, ela tem uma sintomatologia muito inespecífica, então o paciente acaba demorando mais para procurar o atendimento médico, o que leva ao diagnóstico tardio e altas taxas de mortalidade. O Inca, em 2020, ele traz um dado de que a população masculina tem uma prevalência maior do que da população feminina. De fatores de risco, a gente tem que a infecção por a Helicobacter pylori é o principal fator de risco, mas tem outros também que não são exclusivos do câncer gástrico, como o excesso de gordura corporal, consumo excessivo de sal, de bebidas alcoólicas, o tabagismo e a genética. De tipos histológicos, a gente tem como principal é o adenocarcinoma, que é 95% dos casos, mas tem o linfoma gástrico, leomiosarcoma e o GIST, que é o mais raro de todos. De tratamento, ele vai variar muito com o estadiamento e localização, mas o principal tratamento é a cirurgia, é o único tratamento que realmente é curativo. A gente tem também, podendo associar para criar um tratamento multimodal, a quimioterapia e a radioterapia, podendo ser com intenção paliativa ou curativa. E aí eu trouxe essa imagem para vocês, que mostra a gastrectomia subtotal e a total. É importante a gente entender isso para o nosso trabalho, por quê? A subtotal, a gente consegue retirar um pedaço do estômago e ainda manter outro, que seria nessa região em A. E por conta de manter essa região estomacal, o paciente tem uma melhor qualidade de vida, se comparado com aquele que é feito a gastrectomia total, em que não tem nenhum tecido que consiga fazer essa ação que o estômago tem. Com relação à drenagem linfática, também é muito importante a gente entender. O que é a drenagem linfática? Ela é feita pelos linfonodos, que são essas bolinhas aqui representadas em verde, que vão drenar todo o tecido. E aí a gente tem tanto os linfonodos da curvatura maior, da curvatura menor, e os do tronco celíaco. É importante por quê? A gente tem tipos de linfadenectomia, que é retirada desses linfonodos, porque eles podem estar acometidos pelo câncer também. Então a gente tem os em marrom aqui, que é linfadenectomia tipo D1, e a gente tem os que são em verde, que são adicionados no tipo da linfadenectomia tipo D2. O principal objetivo é a gente avaliar essa recorrência de neoplasias, os fatores desencadeantes, qual vai ser a melhor abordagem terapêutica, e também qual é o prognóstico desses pacientes tratados nesse hospital. Para isso a gente vai fazer a revisão de prontuários, que vão desde o dia 1º de janeiro de 2005, até o dia 31 de dezembro de 2011. E a gente utiliza essa ficha, em que a gente tem a identificação do paciente, os dados pré-operatórios, que são exames laboratoriais, emagrecimento, seratabagista, etilista, as comorbidades associadas, se tinha obstrução ou hemorragia digestiva alta, que é avaliada pela endoscopia. Tem também os dados da cirurgia, que a gente coloca daí sim o tipo da cirurgia, que eu comentei com vocês, a total ou subtotal, a intenção da cirurgia, tempo, localidade, o tipo da linfadenectomia, do odeno, reconstrução, se teve complicação, enfim. Aí tem os dados do tumor, que é feito com a peça cirúrgica, que ela é enviada para o anatomopatológico, e de lá ele vai dar dados como o estadiamento TNM, o tamanho do tumor, os linfonodos, invasão, histologia, e as invasões da linfática perineural. O pós-operatório, a gente tem a quimioterapia, a radioterapia se foi realizada, se teve recidiva, e a situação do paciente, se ele está vivo sem a doença, vivo com a doença, morto pela doença e morto por outras causas. E para isso a gente tem objetivos específicos, em que a gente analisa os fatores epidemiológicos, tipo histológico, abordagem, terapêutica, recidivo, prognóstico e os óbitos. Para isso a gente vai utilizar os 134 prontuários, a gente já fez uma análise preliminar para saber quantos que a gente vai utilizar, coloca no Statistical Package for Social Science, e também nos gráficos e tabelas para fazer toda a discussão e avaliação. A gente espera, com isso, obter dados relevantes sobre recidiva de tumor gástrico, com os fatores que podem influenciar na sua recurrência, além também de estabelecer uma relação entre a sobrevida e os óbitos. Para isso a gente utilizou essas referências que estão aqui no slide. E eu agradeço a Ana Luizia Valério Camargo, a Karen Juliane Pelizarro Rocha Brito, que é minha orientadora, e o Dr. Jordão Francisco da Silva Jr., que é o cirurgião oncológico que está envolvido no projeto, a ISET e a Unicesumar também. Obrigada. Obrigada. Obrigada.